Patrulha Canina, Patrulha Canina, wow wow! Patrulha Canina, Patrulha Canina Dragão Robo Seja perdendo Dou um pouco A September T 노력 Patrulha Canina Defenda o ponto, acho que tem que defender os pontos A new patrol zone is available A patrol zone is up for grabs Hostiles have taken the patrol zone Let's go, let's go Ah, acho que tem que ficar no ponto Ele tem que ficar no ponto Ele tem que ficar no ponto Ele tem que ficar no ponto Hostiles have taken the patrol zone The patrol zone is ours A patrol zone has been secure A patrol zone is ours Hostiles have taken the patrol zone Be advised, hostile centric unspotted Hostiles have taken the patrol zone Hostiles have taken the patrol zone Hostiles have taken the patrol zone Eu não venho, gente, eu não consigo levar isso. Ascione, ascione. Vamos, vamos! A zona de patrulha é nossa. Vamos, vamos, vamos! Ela morreu! Vamos, vamos! Caralho! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vai, vamos, vamos! A zona de patrulha foi segura. É muito perto, lutem mais. Paró. Luz. Paraná. 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 Vai, vai. Tchau, tchau. Outros inimigos não estão emploiados. Os hostiles estão tomando a zona de patrulha. Os hostiles estão tomando sua A.O. A zona de patrulha está segura. A zona de patrulha está segura. A zona de patrulha é nossa. E vai até a zona de patrulha. A zona de patrulha é sua. Os inimigos vão ser atrás. Atenção. Ai gente Segurar ele ali, defender, tirar e... Muita coisa no mesmo direção Ai, cachorro mudou minha bunda Vamos lá 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 Tô tipo cadaço gente Tô tipo cadaço o som e enquanto tem que ficar duas posições primeiro e o que é o outro coisa acho que é BR E aí e a sublinja é bem o caralho eu não gosto de casa do GTR